A sua forma de trabalhar, sempre todo mundo respeitando o trabalho do outro, como é que é isso? Richa não existe. Primeiro que eu trabalho muito com o Pinóquio. Não, o Pinóquio assim, eu tô falando assim, entre os trabalhos, um que um pega, o outro fica naquele meio, naquele climinho. Hoje a gente tá tentando criar um certo respeito entre a gente, assim, né? O Pinóquio respeita muito o meu trabalho, respeita muito o trabalho do Borges, mas não, Richa, não vejo que exista não, porque, assim, mesmo porque a gente tá trabalhando junto. Eu trabalho junto com o Pinóquio e eu trabalho também junto com o Dudu. Então, não tem, a gente, graças a Deus, somos, assim, amigos, bem... É complicado, por exemplo, a gente vê um artista em ascensão, o cara vai escolher, tá vendo que tem cara bom trabalhando, imagina na hora de escolher o que que entra na cabeça do artista que tá escolhendo e o que que entra na cabeça do produtor que acaba sendo, de certa forma, deixado de lado, né? Que é por conta dessa... é difícil, né? Não tem como o cara produzir um disco com três produtores diferentes, né? É difícil, porque, mesmo porque são estilos diferentes. O Pinóquio, ele tem o estilo dele, eu tenho o meu e o Dudu tem o dele. Então, a pessoa tem uma opção vasta de escolher, né? Ah, eu prefiro uma linha um pouco mais pop que o Dudu tem. Eu prefiro uma linha meio pop e meio sertanejo que o Ivan tem. E eu prefiro uma linha que o Pinóquio tem, sertãozão que ele tem, mas só que ele se adaptou, né? O Pinóquio é um camaleão, tanto na composição, quanto na produção. E ele é muito inteligente, ele conhece muito disso aqui. Então, ele vive há mais de 25, 30 anos nesse mercado. E ele foi o único produtor que se adaptou, que se adapta às várias... Que adapta ao tempo, né? Ele não muda, ele não fica assim, não, vou fazer do meu jeito e pronto, quem quiser... Não, não, não. Ele vê a necessidade do mercado. Por isso que ele sempre, ele não se prende a uma coisa só. Aí é que tá o grande, que eu vejo que é o pulo do gato dele. Ele viaja o Brasil inteiro, ele enxerga uma coisa diferente, ele vai lá, lança... Quem diria que Rio Negro e Solimões iam estourar? Um baixinho e um... O César Menor de Fabiano das Gordas, né? Né? Todo homem que fora. Fabiano meu sósia. Até ele. E é... Então, é isso que é o... Que eu vejo que é o grande pulo do gato do Pinóquio. Porque ele não tem... Pra ele não tem uma coisa só, um... Ele procura buscar coisas novas. E até em questão de composição. Ele consegue se adaptar. Legal. Você, como produtor hoje, sendo um dos principais produtores da música sertaneja na atualidade. O que se reclama... O que o pessoal, os conservadores costumam reclamar muito, que até eu falo demais no site, que o pessoal acha que eu pego muito pé, dizem a falta, teoricamente, de talento dos novos. Você enxerga essa falta de talento que tanta gente diz em enxergar? O que que acontece? Muita gente fala que fulano, beltrano não tem talento. Mas que outro tem? Que fulano, beltrano não canta bem, mas o outro canta. Por que que você acha que o pessoal pensa dessa forma? Se você, como produtor... Ah... É uma pergunta difícil. É uma pergunta difícil. Mas eu vejo que não é uma falta de talento. Foi muito talento ter enxergado o que o povo tá querendo ouvir, eu acho. Simplificar a coisa foi um... Um talento de se enxergar que o povo gosta disso também. E de querer fazer o que o povo gosta. Porque, assim, eu acho meio complicado essa situação, né? De falar, o pessoal falar mal do novo sertanejo, de que... Hoje não é nem o pessoal mais. Tem muita gente que já tá se conformando, né? A gente veio, eu brinquei esses dias no Twitter lá. O Chororó ligou pro Luan Santana pra convidar ele pra participar da comemoração dos 40 anos, da dupla de Chororó. O Daniel tava de papinho com o Luan Santana. O Leonardo, a lenda, as lendas do mundo sertanejo dizem aí que ele foi de helicóptero lá em Campo Grande visitar ele. Então, você vê, o pessoal das antigas, não digo os conservadores, tem... Pessoal, às vezes, quando eu falo conservadores, o pessoal acha que eu tô falando de todo mundo de antigamente. Muito pelo contrário. O pessoal das antigas, tem muita gente que vê essas novidades e tá abraçando, né? Por que que tão, assim, eu falo assim, o que que você costuma fazer, na verdade, assim, pra tentar amenizar, de certa forma, isso aí? O artista, os artistas que você tem produzido, todos, assim, sem exceção, costumam participar ativamente do trabalho, de produção? Ou não, deixa tudo na sua mão? Não, não, sim. Eu costumo dizer que o papel do produtor é ele saber encaixar cada peça no lugar. E o papel do artista tá acompanhando isso é super importante, porque, no final das contas, quem tem muito contato com o fã são eles. Quem tá na estrada vendo o que tá acontecendo são mais eles do que a gente. Apesar da gente tá bastante viajando e tá bastante na estrada, mas eu acho que, falando nesse assunto do sertanejo, vamos dizer, os veteranos estarem começando a ter um contato com esse pessoal novo, é porque é o seguinte, é como foi no show do Luan, você imagina, você imaginava que hoje o público em São Paulo, jovem, de 6, 7 anos pra cima, 10, 12 anos pra cima, fosse cantar galopeira junto com ele? No show sertanejo, né? No show sertanejo. Então, o que que eles tão enxergando, que é uma coisa que a gente até tá gostando que eles tão vendo isso, é que tá se renovando, né, o sertanejo. Tá mantendo o sertanejo forte. E o sertanejo tem essa característica que alguns outros estilos não tem, que eu vejo só no samba, por exemplo, que também é se modificar, né, sertanejo. A música Luar do Sertão tem 120 anos de idade. E a música sertaneja vem sempre se renovando. Eu, assim, eu tive conversando com o Chitãozinho Chororó, uma coisa que, assim, o Chitãozinho Chororó é unânime em rejeição, vamos dizer assim, rejeição zero com o sertanejo e o sertanejo com eles. Porque eles nunca se manifestaram sobre nada disso e enxergaram isso. Eles até comentaram isso pra mim. Falou, ó, o que a gente tá enxergando é que eles tão simplesmente fortalecendo o sertanejo, tão quebrando barreiras quanto ao sertanejo. Ninguém mais tem vergonha de ouvir música sertaneja hoje. Como herança. Então isso é muito importante. Então é o que, às vezes, o Daniel tá enxergando, o que o próprio Chitãozinho Chororó tá enxergando, os vários outros artistas que estão enxergando. Porque pra eles vai ser bom também, né, porque vai manter o sertanejo em alta, que é o interessante. Por falar nesses artistas que você produz aí, explica um pouco, assim, do seu trabalho nesse sentido. Quem você costuma produzir mais ativamente? Arranjo e tudo, assim, e outros que você costuma só captar? O áudio? O, assim, é até bom você tocar nesse assunto pra ficar bem claro. Um exemplo que eu citei no início, Maricílio Rodolfo, sempre estive no projeto em 100%, como produtor e como áudio. E como vídeo no último DVD. João Bosque Vinícius, desde o início da carreira sempre fiz todos os áudios dele. Sempre estive junto nas produções, até o CD Curtição, que foi o Dudu Borges que fez os arranjos, que produziu junto com eu, mas que também eu gravei e mixei. Já nesse DVD, de Ribeirão Preto, eu só fiz a parte de vídeo. De áudio foi o Dudu Borges. Ah, foi de gravação. Jorge Matheus, Jorge Matheus, sempre fiz os áudios e sempre trabalhei junto com o Pinóquio na parte de produção. Quem mais? Guilherme Santiago, que hoje tá Pinóquio produzindo, eu fazendo áudio e vídeo. Então, são bem, assim, a gente tá inserido em várias coisas. Fernando Sorocaba, Fernando Sorocaba, Sorocaba produzindo, eu junto e agora com o Fernando também. Luan Santana, Sorocaba, eu produzindo e fazendo áudio e o vídeo também. Então, hoje tem muita gente que confunde, acho que a gente que tá produzindo tudo, não é... Eu acho que nesse círculo tem nós três, né? Que é o Pinóquio, eu e o Dudu Borges. Legal, até é bom saber se o pessoal todo tá... Claro, pra esclarecer, né? Luiz, justamente. Porque às vezes o pessoal pensa, não, mas não tem como o Ivan tá em todas. Como é que, cara, toda vez que você vai olhar um com encarte de CD, Ivan é azata, Ivan é azata. É, assim, a gente... O pessoal fica meio confuso, por quê? Porque eu já desde antes sempre trabalhei com áudio. E nesse meio tempo comecei a produzir. E já antes também eu já tocava. Pra outros artistas, né? Seu paixão hoje é produção, você até largou de tocar um pouco, mas ainda toca. Quando você vai gravar, a gente vê às vezes no DVD que é o Pinóquio que tá produzindo, geralmente tem você tocando. E o contrário também. Existe uma dupla amiga minha lá de Berlândia, Paulo César e Juliano, tem você no DVD. É, o Pinóquio sempre... Sempre quando é ele que tá produzindo, eu toco. Agora, quando eu tô produzindo... Mesmo quando você tá gravando. Isso, mesmo quando eu tô gravando. Não sei o que é isso.